Eu? Se liga aí Não Era cara dele na verdade de ninguém Era pra ele tá na rola E eu também Ele não tinha malência Só encontro com as patrícia Mas tava me atrasando e pior Virou notícia Se uma hora perdoe a minha aberração Por ter matado seu filho eu te peço perdão Ainda sou eu com seu rosto Não esqueço dos seus gritos Quando atirei no peito do menino Ah, eu não puxo acreditar Eu corri, corri, eu corri Mas não consegui me salvar Ah, meu filho deitado sem esforças Meu povo é cheio do amor Tentando falar Ah 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 Tô brincando com medo E essa voz me segue Tá tudo escurecendo Dá pra ver de um laço O pessoal da sala O que tô fazendo, nem bateu o sinal Não entendo, não tão bem Vai chegar meu e tá por todos os lados Olhando o pneu da ambulância Tá lotado, mas eu tô cumprindo E tá ficando tudo escuro Guardo isso, acampado Vou montar, eu choro Porque fizeram isso comigo, o que aconteceu E essa lágrima no teu rosto mais É um adeus Fala pro meu pai Que não foi falta de santos Eu não sei disso, eu conselho Tá dizendo em nosso parte E pro meu irmão Aprender a minha parte Mãe, eu te amo Me aperta bem forte O passado e a saudade Que eu não posso apagar Que eu não consigo esquecer Também faço o lugar O passado e a saudade Como posso apagar Que eu não consigo esquecer Não é o quê? Não é fácil, vem voar A saudade se iniciou Com uma bela moça do Nordeste Que se apaixonou por um cara de flag que segue O estilo de jeito dos cinco sujeitos Irmãos Jack Quem conhece essa música, levanta a mãozinha Então vamos cantar junto o refrão Pode um milagre sim acontecer Agora, pode ser Vai Pode um milagre sim acontecer Quando você acreditar Acontecer Quando você acredita Acontecer Acontecer Acontecer